Avançamos com outros assuntos. O Banco Mundial quer ajudar a Angola a desenvolver o setor privado. Um encontro com representantes de instituições privadas e a classe empresarial aconteceu hoje aqui em Luanda. Promover o setor privado nacional é o objetivo do Ministério da Economia, em parceria com o Banco Mundial, através do International Finance Corporation, agência que auxilia e financia trabalhos e não só. O projeto vai dar apoio às empresas angolanas, na perspectiva de criar empregos e identificar oportunidades. Para ter acesso aos nossos fundos, as empresas têm que ter umas atividades económicas que sejam sustentáveis ao nível financeiro, mas também que tenham impacto positivo em termos de desenvolvimento. Em países africanos, como Madagascar, foi financiado o mercado de carne bovina. E no Níger, o trabalho tem sido feito no sentido da criação de energia solar e outros. Até 2017, os financiamentos na África Subsaariana deveram um valor estimado de mais de 6 milhões de dólares. O IFC tem trabalhado com os países emergentes. E no caso de Angola, os setores observados são infraestruturas, bancos, agricultura e agroindustrial, áreas que poderão ser desenvolvidas nos próximos tempos. O que nós podemos trazer de novo é realmente ajudar uma diversificação da economia e ajudar a trabalhar com empresas do setor privado, sem apoio do governo, ou seja, sem qualquer peso sobre os orçamentos do Estado. A formação e a capacitação não ficam de fora. Passos que serão dados para a qualificação do setor privado em Angola. Queremos que o IFC trabalhe em Angola, abra um escritório de representação em Angola, esteja mais próximo do nosso setor privado e ofereça os seus produtos financeiros para suportar o nosso Prodese. Para o presidente da Câmara do Comércio, Angola África do Sul, esta é uma oportunidade para poder ter acesso a outros canais para obtenção de apoios técnicos, de garantia e recursos. A nossa economia, a economia do país, Angola, está muito polarizada ainda, apenas em meia dúzia de produtos, em particular o petróleo e seus derivados. A Angola exporta petróleo bruto, mas, em contrapartida, tem que importar os derivados do petróleo após a sua transformação. Assim, a balança comercial entre Angola e a África do Sul apresenta-se, por um lado, aparentemente positiva para Angola, mas, por outro lado, é negativa do ponto de vista do volume daquilo que são os produtos acabados que Angola precisa de importar. Amém. Obrigado.